Sou Edio Silva Júnior, advogado, professor de Direito e ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo. O que houve no dia 27 de janeiro com os galistas em Manaus é uma farsa jurídica. Primeiro, uma deputada estadual ordena a ação da PM num suposto flagrante do suposto crime de Rinha. Enquanto a PM deveria estar fazendo um trabalho sério de coleta de provas, reservação do local do crime, chamar a perícia, a deputada está fazendo uma live, transforma aquilo num espetáculo circense. O delegado, ao invés de preservar o local do crime, requisitar a perícia, fazer a perícia das aves, entrega as aves, contrariando o que diz os crimes ambientais, por uma pessoa física. Nós estamos, eu em nome do pisca, estamos ontem com uma ação para reaver as aves, um habeas corpus para trancar essa ação penal. Vamos representar para que a deputada tenha o mandato dela cassado. Vamos representar criminalmente contra o delegado e contra a deputada. Agora, o galismo tem que sair da defesa e ir para o ataque. Nesse momento, o Supremo Tribunal Federal está discutindo uma ação importantíssima sobre essa figura sinistra e discriminatória da contravenção penal de jogos de azar. Os galistas devem ingressar nessa ação para discutir com o Supremo o seguinte, baseado no princípio da isonomia, pode ter aposta apenas em hipódromo no Brasil, em jockey, ao mesmo tempo em que se convive com essa perseguição implacável aos galistas.